Agora se vocês vão levantar e dançar, eu vou embora Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem não levantar Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na esfora E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora Chega aqui, vem cantar comigo Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro e grau, chão rei das coxilhas Paulista ninguém conversa, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília Oh, vida é uma durada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Ai, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses ricos de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida é uma durada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Ai, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Oh, vida é uma durada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Ai, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Não aguento mais rolar na vendinha, toma o pingão Pra onde for Aonde for Aonde for Aonde for Tchau.